Fala, galera! Aqui é o Abut e do vídeo de hoje eu estou de volta com mais um vídeo de Soul.io. E, mano, troquei até meu nome e coloquei AB Abut Pro, porque, velho, eu cheguei no level máximo, level 100, e comprei a skin mais rara de todas e a mais cara de todas, essa skin especial, o level 9, velho. Olha essa skin que massa, cara. E seguinte, cara, vou com essa cor aqui, que é a cor original dela. Mano, bora lá, bora jogar. Só não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Bora lá no modo clássico! Bora lá, bora mitar com a skin mais rara de todas e, mano, no level 100 com o Abut Pro. Mano, vamos lá, vamos eliminar as pequenininhas já. Já estou indo atrás de uma pequenininha e vou eliminar ela, boa demais. Aqui, dei sorte. Ah, não, não acredito nisso, velho. Pega aqui e elimina ele. Eu queria comer ele, mas não deu, então eu eliminei. Ó. Dá só umas reladinhas. Beleza, ficou pequenininho. Depois eu volto lá e pego ele. Agora eu vou vir aqui e vou encurralar esse amarelão aqui, ó. Mano, a melhor coisa do mundo é ficar perto da borda, cara. É o melhor lugar pra pegar a galera. Ai, lascou, sai fora! Não, não, não. Tá do mesmo tamanho? Lascou. Ele tá um pouco maior que eu ainda. Ele tá maior que eu, sai fora! Caraca, velho. Ai, ele vai me comer! Caraca, velho, ele tá do mesmo tamanho que eu. Caramba, esse aqui dá pra pegar? Não dá pra todo mundo do mesmo tamanho. Não, cuidado. Aqui, vou comer, vou comer. Comi! Agora eu vou pegar ele. Vou pra cima desse daqui, velho. Esse cara tá tentando me eliminar. Vou pra cima dele, velho. Já tô em quarto lugar com 3.800 pontos. Se eu pegar esse cara, se eu comer ele, mano... Eu acho que vou pro primeiro lugar. Vamos ver. Segundo lugar com 5.600 pontos. Mano, é assim que jogam com uma skin pro, velho. Caraca, deu um minuto de jogo e já cheguei em primeiro lugar. Com essa skin rara, especial, level 9 e level 100 de... Mano, vamos level 100 já, velho. O que é isso? Eu queria pegar esse fantasminho aqui, ó. Ele vai começar a brilhar e eu vou... Pra cima dele. Eliminado. Ó, cuidado. Vamos tomar cuidado. O negócio de ficar falando demais, a gente se lasca. Mano, já pega isso aqui também, hein. 10 mil pontos. 10 mil pontos, velho. Xê! Deixa o like e se inscreva no canal, porque o Abut chegou em 10 mil pontos muito rápido, cara. Muito rápido mesmo. Ó, cuidado. Ó os fantasminha. Ah, não, velho. Os caras são muito pequenos. Mano, vou pegar esse fantasminha aqui e vou atrás daquele cara laranjão ali. Vamos prensar os caras na borda. O cara vai se encurralar. O Abut vai vir e vai eliminar ele. Sai fora, mano. Agora você se lascou. 13 mil pontos. Sai fora. Peguei o fantasminha. 13 mil pontos. Primeiro lugar, velho. Caramba. E vamos ficando perto da borda, porque é perto da borda que a gente elimina os gigantescos. Aqui, ó. Ah, o nosso! Olha o fantasminha ali, velho. Mano, ele é muito pequeno. Se os fantasminhas são muito pequenos, nem vi. Sorte que eu ainda tô em primeiro lugar. Ó, vamos pra cima do verdão. Caraca, tem um amarelo gigante ali do lado também? Mano, eliminar ele. Eliminar! Peguei isso aqui! Peguei! Caraca! 18 mil pontos. Sai daqui. Sai fora, cara. Ah, vou morrer. Nossa! Perdi muita massa, mano. Caraca, velho. Mano, o difícil de se manter gigante é isso. Você cresce um pouco, vem o fantasminha e te tira a massa. Mas tô me mantendo em primeiro lugar e gigantesco, velho. O que importa é isso. Ó o segundo lugar aqui. E se eu pegar o... Ih... Cuidado. E se eu pegar o segundo lugar? Ai... Caraca, velho. Ah, não, mano. A gente tá do mesmo tamanho. Ó, então eu vou sair de perto dele, porque se ele engolir alguém... Sai fora. Ah, não. Lascou. Sai fora. É, meu. Boa. Cara, será que eu dou uma reladinha nele? Ou se eu der uma reladinha nele, ele vai morrer? Ó, já sei o que eu vou fazer. Peguei. Peguei. Agora vai pra cima. Eliminado. Cuidado. Joga a bombinha, mano. 18 mil pontos. Eliminei o segundo lugar. E já vou pegar o fantasminha. Ah, o cara vai pegar o fantasminha ali também, velho. Quase 20 mil pontos. Tô muito gigante. Vou pegar o fantasminha de novo. Ih, o cara já... Mano, lá vem os caras. Ai, caraca, velho. O bom de 20 mil pontos é que você desvira o fantasminha e já vira de novo de tão gigante que você tá. Ó, vai pra cima e bora pegar todos eles. Cuidado. Vamos olhar os fantasminha pequenininho. Cuidado, cuidado, cuidado. Sempre olhando em volta do gigantesco pra não se lascar. Vou se postar que eu tô 27... Ah, não, não, não. Ó o fantasminha, eu não vi, velho. Esse cara chega muito rápido, mano. Os caras chegam muito rápido, velho. Olha lá. Nossa, lascou. Nossa, ele tem muita fantasminha. Caraca, eu tô gigantesco. Alô, alô, outro. Mano, tá lotado. Eu não consigo passar de 20 mil pontos. Tem tanto fantasminha no jogo que eu não consigo passar de 20 mil pontos. Pega o fantasminha. Boa. Mano, eu não sei se eu fico num canto ou fico andando pelo mapa. 19 mil pontos. Ó, sai fora. Deixa eu pegar aqui. Nossa. Vou levar. Ah lá. Não! Caraca, eu perdi a liderança. Voltei a mando. Eu desvirei fantasminha na frente do cara, velho. Calma aí. Só questão de tempo pro Abut voltar a primeiro lugar. O cara veio pegar a estrelinha e se lascou, velho. 13 mil pontos. Tô gigantesco. Só que ainda longe, mano. Longe do meu recorde, que é 103 mil pontos. Se você não viu eu chegando no meu recorde, clica nesse... Caraca. Clica nesse card aqui em cima. E vai no meu segundo canal e assiste eu chegando a 103 mil pontos. Caraca, voltei eliminando muito de gente, velho. Mano, cuidado. Cuidado com os fantasminha. Olha lá. Já tá vindo um. Sai fora, rapaz. Caraca, velho. Eu tô muito grande e não consigo ver os fantasminha. Olha esse cara aqui. Olha. Calma. Sai fora. Olha o tamanho do segundo lugar, velho. Tá quase o meu tamanho. Sai fora. Peguei, peguei. Boa. Mano, agora ele tá lascado. Não, 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 não. Se protege. Se protege. Não. Vai levar, velho. Que dó do segundo lugar. Sabe por que eu queria eliminar ele? Ah, mandou um fantasminha ali, velho. Sai fora, fantasminha. Nossa, cara. Vou pegar o segundo lugar aqui e vou voltar nos pontos que eu tava. Caramba, velho. Que disputado que tá. Mano. Segundo lugar novamente. Ai, tá do mesmo tamanho. Mesmo tamanho. Estamos no mesmo tamanho, velho. Ah, eu não queria pegar o fantasminha ali pra eliminar ele. Ai. Sai fora, cara. Ó, voltei. Tô em primeiro lugar. Nossa, quase que eu consegui pegar ele. Se eu engolir ele, eu vou pra uns 15 mil pontos. Peguei, peguei. Boa. Ah, não. Meu Deus, caramba. Ele é um fantasminha. Caraca, tem muito fantasminha dessa vez, velho. Nunca vi tanto fantasminha assim nesse jogo. Mano, esse modo clássico tá muito disputado. Muito, muito, muito mesmo. Muito disputado. Olha isso, velho. Eu mal consigo se manter em primeiro lugar. Não bate em mim. Não, cara. Eu ia, tipo, comer. Vou pegar esse cara aqui, velho. Pra se... Ah, não. Já tem o fantasminha ali pra me eliminar, mano. Como assim? Como assim, velho? Que jogo difícil, cara. 19 mil, 18 mil pontos. Boa. Bora pegar esse cara aqui. Vamos ultrapassar 20 mil pontos pegando esse cara aqui. Não, não, não. Não vira fantasminha não, velho. Vira também, vira. Virei. Agora eu vou eliminar ele. Agora eu vou pra cima dele até eliminar mesmo, velho. Comer ele, né? A massa. Ah, não. Foge, foge, foge. Ih... Ah lá. Caramba, mano. O cara não dá sossego não, velho. Tanto de fantasminha, cara. Tanto de fantasminha, velho. Galera, seguinte, velho. Eu acho que é porque eu cheguei no level 100. Mano, tá muito, muito difícil mesmo o modo clássico, cara. Tá muito difícil, velho. Mas fiquei um tempão em primeiro lugar, velho. Meu recorde nessa partida foi mais de 20 mil pontos. Foi muito maneirão. Então, se você gostou desse vídeo, deixa muito like. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Cheguei a 27 mil pontos, hein? Joguei bem demais. Level 100. Valeu e... Tchau!